Fala pessoal do canal, tudo bem? Como que vocês estão? A gente tá aqui hoje pessoal, pra trazer um vídeo tutorial pra vocês novamente ensinando a como alterar a senha do aplicativo Caixa Tem, tá? Muitas pessoas têm dúvidas, inclusive em alguns comentários dos vídeos as pessoas perguntam como que altera a senha, pede pra fazer um vídeo alterando a senha então a gente tá aqui pra atender um pedido dos inscritos, tá? E fazer esse vídeo rapidinho pessoal, como alterar a senha, tá? Depois que você baixou o aplicativo, saiu daquela fila de espera, clica na opção entrar Depois pessoal, vocês colocam o CPF do titular beneficiário, cliquem em próximo Aí aqui nessa opção pessoal, vocês vão colocar recuperar senha Esqueceu sua senha? Então, recuperar senha Aí pessoal, ele vai pedir pra você introduzir o CPF novamente Depois que vocês colocaram o CPF, clica na opção continuar Aí pessoal, eles vão enviar um e-mail com as instruções de como alterar o CPF, tá? Esse e-mail é bom, ele tá cadastrado já no celular que você tá fazendo a operação Porque é só você clicar no link ali, ele já te redireciona pra opção de troca de senha Igual aqui ó, já recebi o e-mail, eu vou entrar pra vocês verem Ó pessoal, é esse tipo de e-mail, tá? Aí vocês vão clicar nesse link azul, link para redefinir credenciais Aí pessoal, ele vai te redirecionar pra redefinição de senha, tá? Ele vai falar que a senha deve ser numérica, deve ser pelo menos 6 dígitos, não pode ser igual ao CPF Enfim, ele te dá as instruções de como que deve ser a senha, tá? Na opção nova senha, você cria a senha e só confirma lá embaixo, tá? Vou fazer o procedimento aqui rapidinho Pronto pessoal, eu coloquei a senha, a nova senha, confirmei a nova senha embaixo Agora basta você clicar na opção continuar Pronto pessoal, automaticamente o aplicativo já identifica a nova senha E já inicia ele automaticamente, tá? Por isso que é bom você colocar a opção de receber o e-mail E cadastrar o e-mail já no próprio celular Porque daí você não tem esse problema O próprio aplicativo já reconhece que ele tá no mesmo celular E já parte pra tela inicial do aplicativo, ó Como vocês podem ver É muito simples, é muito fácil, é muito rápido, tá? Então uma orientação que eu deixo aí pra vocês Sempre deixe o e-mail e o chip do número de telefone No celular que tá utilizando o aplicativo Caixa Tem Que vocês nunca vão ter esse tipo de erro de sincronização, tá? Automaticamente a hora que você troca a senha e clica na opção continuar Ele já inicia o aplicativo automaticamente sem nenhum problema, tá? Aí é só vocês escolherem a senha e tá tudo certo Então pessoal, o vídeo de hoje foi esse Muito simples e rápido, tá? Se vocês querem um tutorial ensinando a como alterar e-mail É só deixar aí na descrição do vídeo O pedido que eu vou estar atendendo, tá? Eu já tô com a previsão de fazer esse vídeo entre hoje e amanhã Então se você tem dúvida em como alterar o e-mail Espera, se inscreve no canal aí Que amanhã já sai um vídeo novo Ensinando a como alterar o e-mail, tá? Então pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês Compartilha esse vídeo pra quem tá com dúvida em como alterar a senha Ou porque esqueceu Ou porque perdeu a senha que anotou, entendeu? É muito fácil, é muito rápido Então compartilha o vídeo, pessoal Deixa aquele like pra fortalecer o canal Se inscreve se você não é inscrito ainda Que a gente sempre traz novidades do aplicativo Caixa Tem, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês E até a próxima Tchau, tchau pessoal Tchau, tchau